E a minha pergunta também de quem assistia, nem assisto mais, os corridas proibidas e tal, por que que eles metem o maçarico na garrafa de nitro? Cara, isso aí é completamente... Galera, não façam isso em casa, viu? É perigoso. Existem equipamentos pra você colocar a garrafa pra aquecer. Mas lógico, ali na correria... Mas pra que que tem que aquecer a garrafa? Porque a garrafa, quando tá fria, você perde pressão. Por exemplo, assim, a garrafa de nitro, a minha mistura ar-combustível lá do nitro... Lembra dos jiclezinhos que eu te falei? Sim, sim, sim. A pressão de combustível lá, ela vai estar estática, né? A gente programou lá pra linha de combustível que vai suplementar o nitro, tá um bar, vamos dizer, de pressão de combustível. Mas a garrafa, quando tá fria, é uma pressão. Quando tá quente, é outra. Então, se você tiver menos pressão, vai entrar menos nitro e vai... Vai entrar menos nitro. Vai estar mais gordo, vamos dizer, vamos usar essa expressão. Se você fazer com ela, aumente muito a pressão, vai entrar mais do que tá... Que o teu acerto tá preparado, vai ficar pobre. Sim. Então, o ideal é que você mantenha numa pressão de trabalho. A gente sempre deixa ali, na casa ali de 900 PSI, né? 900 libras a garrafa. Então, você deixa num dia frio, por exemplo, a garrafa cai pra 700, 600 libras. Tem um reloginho... Vai injetar menos. Vai injetar menos. Vai deixar o carro mais gordo, porque vai vir mais combustível e menos nitro. Nessa arrancada, a gente deixa a garrafa no sol, a gente... Aquecedor térmico. Aquecedor térmico. Daqueles aquecedor ar, né? Põe na churrasqueira, né? Já fizemos isso, mas nunca... Que é isso?